Por acima de tudo o amor Bem, voltamos no terceiro bloco É tão bom falar desse assunto da Santa Casa Tão estimulante que a gente O segundo bloco até estendeu um pouco Mas tem muita coisa para falar da Santa Casa E o importante, Sérgio, é que nós estamos falando É que as outras Nós temos vários municípios Vários lugares que sofrem E vivem os mesmos dramas que nós Pela alta complexidade, pela saúde E é muito importante que eles enxerguem O que a gente está fazendo E enxerguem também que a gente Mesmo fazendo o que a gente faz A gente sofre críticas E que é muito importante as críticas Eu não tenho nada contra Mas tem tanta coisa boa acontecendo Que a gente está mostrando Está dividindo tudo Eu quero que nesse terceiro bloco Passa de novo a imagem De tudo que nós Tudo que nós reformamos Tudo que nós fizemos na Santa Casa E tudo está se fazendo Mas tem mais notícias boas Como, por exemplo Nós doamos o Hospital do Amor Doou um hospital Que ele tem Para assistência dos funcionários Que ele tem para convênio Que a Santa Casa não tinha Convênio Bradesco Convênio Esses convênios maiores Para ajudar a Santa Casa Tanto é que esse Hospital Nossa Senhora Ele existe Do Hospital do Amor E para determinadas situações Que a Santa Casa não tinha suporte Como a cardiologia, por exemplo As instalações caóticas da Santa Casa Não suportava ter uma cardiologia De adulto, criança e tudo mais Então é importante As pessoas Nós podermos dar notícias E que agora Está indo Em março Muda 100% A enfermagem da cardiologia Não só as cirurgias Estão sendo feitas No Nossa Senhora Mas agora Tudo vai para lá Queria que você explicasse isso E o Carlinho também Complementasse Que é muito importante Que a sociedade saiba Saiba que o Nossa Senhora Ele está operacionando Dando tudo de graça Para a Santa Casa Tudo de graça Instalações Serviços Tudo mais E ajudando muito a Santa Casa E agora Vem o aspecto De encampar totalmente A mudança Da Da enfermaria Comenta tudo isso aí Na verdade O nosso propósito Henrique E por sorte A gente conseguiu convencer A fundação Para que isso acontecesse Foi a sessão Do Hospital Nossa Senhora Para que nós fizéssemos Um hospital de coração Um hospital de cardiologia Da Santa Casa No Nossa Senhora Tanto que nós chamamos Nossa Senhora Hospital Santa Casa Ou seja Nós vamos transferir A partir de março A enfermaria de cardiologia Para o Hospital Nossa Senhora Enfermaria SUS Tudo aquilo Que nós ofertamos Na Santa Casa Para os pacientes cardiológicos A gente vai ofertar agora No Hospital Nossa Senhora Eles vão mostrar na tela Nós estamos falando aqui Eles vão mostrar a qualidade Em um hospital de primeiro mundo Para Porque a cardiologia É uma das Cirurgias mais complexas Sem dúvida E um aspecto importante Que você tocou Quando a fundação assumiu Não tinha cirurgia cardíaca Nós tínhamos que mandar Os pacientes com Perspectiva de serem operados Para Rio Preto Rio Preto Atendia com uma demora Porque é um serviço saturado Agora não Nós fazemos as cirurgias cardíacas Com êxito impressionante Já no Hospital Nossa Senhora Estamos operando Três a quatro pacientes Toda semana A perspectiva Que nós mantenhamos Esse movimento Até com um incremento E quando a gente fala Que nós vamos transferir A enfermaria Nós vamos transferir Os profissionais Que estão capacitados Para isso Estamos incrementando A equipe médica Para que possamos dar conta Realmente desse movimento Nesse hospital Para transformá-lo De fato Num centro de referência Em cardiologia Um hospital de coração Como poucos existem No interior do estado De São Paulo Então isso Massas pessoas vão assistir Num vídeo E vendo a oferta Do que nós temos Para oferecer para o SUS Que é igual Ou superior A qualquer centro De medicina privada E esses burburinhos Tudo, Sérgio Você que é importante A sociedade hoje Estar te vendo Te conhecendo Quem não conhece A Santa Casa Não te vê lá Como hoje O gestor Da Santa Casa Mas o que é importante A sua gestão clínica Dentro da Santa Casa É a honestidade De colocar Os profissionais Certo No lugar certo De ter A qualidade Que nós estamos oferecendo Mas essas mudanças Geram um burburinho Na cidade Eu cheguei E tem um vereador Manda lá um pedido Para responder Por que a Santa Casa Está mudando Olha Se ele entrasse Dentro da Santa Casa Ele ia Ajoelhar no chão De vez de perguntar Por que está mudando Uma coisa para outro lugar É porque as pessoas Não conhecem O tanto Que a Santa Casa mudou E o tanto De oferta honesta Que o Hospital do Amor Na minha gestão Oferece Numa medicina Que nunca teve honestidade Que as pessoas morriam Sem ter que morrer A Santa Casa Antes de nós lá Nós temos prova Que o primeiro ano Morreu menos 255 pessoas Hoje a média É 150 por mês Por ano Que morre menos Por ter essa oferta Da honestidade Que o Hospital do Amor Pratica E isso Ninguém imagina O que é a falta De um médico Presencial Numa casa De urgência Emergência Ninguém imagina O que é a falta De ter uma especialidade Num lugar Que só tem que ter Especialidade Desde a mão de obra Secundária A primária Todos os valores Estão impregnados Então com essas mudanças Agora quando falar assim Que vai a enfermaria toda Para o nosso senhor O Henrique está mudando A Santa Casa Não, está melhorando A Santa Casa Tudo é para melhorar Não é isso Carlinhos? São vários pontos De melhoria Pegando o gancho Do que o Sérgio falou Antigamente Antes da gestão Da fundação Um paciente Que precisasse De um marca passo Por problemas cardíacos Ficava internado Nessa UTI De 10 dias Que eles tinham Até 30 dias Para poder conseguir Uma vaga Em Rio Preto Para colocar esse marca passo Hoje nós não somos Credenciados para fazer Mas mesmo assim A gente fica com o déficit E faz O paciente interna Isso aí Põe um marca passo E no dia seguinte Ele está em casa Olha a diferença Uma diferença Que o Carlinho Está relembrando aqui Agora A dinâmica Que mudou A Santa Casa A dinâmica Isso é muito honesto Quando a gente fala Humanização Isso tudo está envolvido Desde você pensar No ambiente Que o paciente vai ficar Até o tipo de atendimento Que ele precisa ter Naquele momento E garantir que ele tenha Está incluso na humanização Então a fundação Atendia Atendia Mas atendia Com uma demora temporal Absurda E obrigava o paciente A ficar internado Na Santa Casa Hoje não Sérgio Para resumir O que vocês estão falando Eu Quando vi Que eu tinha missão Com essa área De Eu não queria Mexer com essa medicina geral Quando eu vi Essa situação Eu na mesma hora Eu pensei Se eu não praticar A mesma honestidade Que eu pratico aqui Eu não tenho a mesma aliança Com Deus Eu tenho que fazer Independente Do que Aí No perfil De Santa Casa Ela só pode ser Alta complexidade Se ela tiver a cardiologia Completa E ela não tinha Nunca teve E ficava falando Que era alta complexidade Ela não era Ela não tinha Ela tinha tamanho Tinha uma série De coisas Para ser Mas Para ter essa alta complexidade O prejuízo Mensal No primeiro momento Que eu falei Eu vou ter consciência disso É um déficit De um milhão A cardiologia Trouxe de cara Assim Um milhão a mais Por mês Desse Do déficit todo Que a Santa Casa tinha Um milhão a mais Por mês De déficit Veio pela Pela cardiologia Mas tinha De ser feito Era A missão Mais importante Da Santa Casa É O número maior Chega de De pré-infarte De infarte De De todas As situações De urgência Que é necessária E Os derrames E tudo Interferindo nessa área Barreiros Não tinha condições De dar suporte Mas Mesmo Que ela Eu assumi Ela com todo Prejuízo Ainda Aumentei o prejuízo Mas nós temos orgulho De dividir essa responsabilidade Que nós estamos fazendo Que nós estamos fazendo Das triplo coração E aí a forma Que nós temos Para dividir Você que está nos assistindo Por exemplo Como é que a Santa Casa Pode ter o ânimo Só de uma pessoa Só minha A minha honestidade Contaminou a vontade Dele Com o grupo Dos colaboradores Dele Aumentou A 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 Dele De saber Que nós Não é por falta De dinheiro Que nós vamos fazer Uma desonestidade De tratar De segunda linha De terceira linha Não Nós fazemos o que é certo Contamos com a providência De Deus Eu vivo pela providência Na fé E temos certeza Que todos nós Embutimos Desses meus valores Nós todos sabemos Estamos fazendo A nossa parte Fazendo o que é certo Agora Que a sociedade Nos enxergue Mas porque Sabemos em primeiro lugar Quem nos enxerga é Deus Que fala Eles são honestos Tem que ter providências Que possam ajudar Nesse caminho E agora Eu estou muito ansioso Com a providência De ter um governo Que tem promessas De fazer A mudança Na alta complexidade No câncer Da desonestidade O estado mais cruel Que teve nesse país Até hoje É o estado de São Paulo Com a saúde pública Porque ele só defende A saúde pública Que aparece O rótulo dele Que é As OS Dele E o serviço dele Os outros 50% Que são as filantrópicas Que são pessoas De coração Que administram Deixaram no lixo Esses 20 anos Também Né A única pessoa Que deu imagem Que sempre E fez alguma coisa Foi o Serra O resto Nada Ó O Serra esse ano Deixou pra Santa Casa Uma emenda De 5 milhões Olha o amor E o carinho Que ele tem Pela Santa Casa Pelos valores De ter uma Santa Casa E assim Ele saber a luta São pessoas Que sabem da luta De animizar 50 milhões De déficit Por mês Por ano É isso que eu estou Dividindo Com o nosso programa Aqui Com a sociedade Mas dividindo Com o mesmo orgulho E o orgulho Que me abastece É a visão O que ele enxerga O que ele sente De valor Pelo que nós estamos fazendo O que ele enxerga E se orgulha Do que ele está fazendo É que me deixa Eu em paz Porque eu não sou médico Eu sou gestor Eu sou Eu sou técnico do time Mas quem joga a bola São eles Né E é isso que As pessoas precisam confiar Faça sua parte Faça honestamente Sua parte Vocês vão gozar O privilégio Que nós gozamos De ter essas pessoas Com esse caráter Que eles têm Vocês viram Duas pessoas Dois caráter Duas pessoas diferentes Esse é um médico De altíssimo nível E capacidade Na medicina E esse é um O Carlos É um enfermeiro Mas ambos Têm o mesmo olhar O mesmo brilho No olhar Que dividiu com vocês Nesse programa Carlinho Eu queria que você deixasse Mais Você tem um minuto Para dar uma As pessoas Estão nos assistindo Saber do que você vive Na Santa Casa É o orgulho que você tem De estar trabalhando lá Sim Eu estando na Santa Casa Eu sei que eu posso fazer Não só Pelos meus Mas por todos Toda a população Munícipe Aqui da DRS Que a gente cuida O meu melhor A minha equipe É uma equipe Completamente capacitada Nós temos médicos Extremamente bem informados Lá dentro Como a gente já disse Materiais e medicamentos De primeira Então eu queria pedir Para a associação Para a sociedade Que nos respeite E que Nos ajude Nos ajude Frente a tudo Que a gente vem passando Nessa dificuldade Nos déficits Que foram colocados Aqui pelo Henrique Professor Sérgio Deixa uma Uma mensagem Para as pessoas E E Completa o que nós Estamos fazendo aqui Só lembrar E agradeço Realmente a oportunidade Que a gente está Lutando Para transformar A Santa Casa Para um atendimento Mais humano Mais digno Isso tem acontecido Dia a dia E só desmistificando Uma informação A partir do momento Que agora Nós estamos com a faca E o queijo na mão Com a entrada de bebedouro Também gerenciado Pela fundação Nós vamos atender Prioritariamente Os pacientes Da região sul Em bebedouro Isso vai certamente Colaborar Com maior oferta De leitos Para os munícipes De Barretos E das outras regiões Mais próximas de nós Então nós estamos Num momento Muito importante Espero que vocês Entendam Que vai ter um progresso Absurdo Na região de Barretos Tenho certeza Que nós vamos ser Exemplos Para outros municípios Para outros regionais Do estado de São Paulo E do Brasil E a nossa missão Maior Nos dê o devido É muito tempo Que nós vamos ter Uma Santa Casa Realmente exemplar Para todo o nosso Brasil Com nossa gestão Com nosso olhar Com a ideia Da humanização Em primeiro lugar E obviamente Com apoio financeiro De todos Que puderem nos ajudar Tudo vale a pena E obviamente Do gestor principal Que é a fundação Com a colaboração Da faculdade Nós não falamos Mas eu vou falar Um hospital Escola Faz toda a diferença Na assistência Em qualidade assistencial O que força Humanização O que força Atualização É a presença De residente É a presença De aluno Portanto A nossa Santa Casa Cumpre esse mérito Com muito zelo Bom Eu acho que vocês Tiveram aí Uma aula Sobre alta complexidade Sobre Santa Casa E eu tenho muito orgulho De dar Essa satisfação No momento Que está gerando Uma certa Uma certa dúvida Em algum segmento Da sociedade Que eu acho que é justo Mas que seja esclarecido E que outros municípios E que outras Santas Casas Se Procurem guiar No caminho Que nós temos aqui De fazer o que é certo Independente de quanto custe E que Nós temos certeza Que vocês vão gozar A benção de Deus De ter primeiro A equipe que eu tenho As pessoas que eu tenho Para jogar Esse jogo E ganhar esse jogo Que nós ganhamos E ter muito orgulho De demonstrar para vocês Nós temos muita Mas muita vontade mesmo De que vocês vivam Esse orgulho Que nós temos Pela nossa Santa Casa Quando eu entrei lá Eu tinha acabado De formar Então eu estava bem Insegura Com certas coisas Me deixaram Muita vontade Me recepcionaram Muito bem Foi muito Uma experiência Muito boa Foi um crescimento Muito importante Teve um paciente Que me marcou Bastante E Eu vou levar ele No meu coração Para sempre Porque era um paciente Que já era paliativo E ele não queria Passar os últimos momentos Dele sozinho Então ele Queria um lugar quietinho Para ficar com A única família que tinha E a gente conseguiu Proporcionar isso para ele Eu moro em Bebedouro Então para mim Foi muito prático Mas eu vim Com meu coração apertadinho Porque a gente Se apega A Os amigos de trabalho Mas foi Foi uma experiência Muito Aproveitativa Informagem é por amor A gente tem que ter Muita empatia Ter um olhar crítico Para o paciente E gostar do que faz Gostar realmente Do cuidado Da assistência Quem está entrando Nessa área Tem que ter essa ideia Que assim Você vai estar dedicando 100% da sua vida Ao paciente Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor